Aos oficiais de registro civil de pessoas jurídicas é vedado a adoção do sistema de fichas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 118. Os oficiais farão índices, pela ordem cronológica e alfabética, de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão.